Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento em que nós nos reunimos para ouvir a mensagem de Deus e para orar. E falando em oração, eu quero fazer uma oração muito especial, específica pela sua vida. Qual é a luta? Qual é a crise? Qual é a situação que você quer apresentar a Deus? Escreva nos comentários desse vídeo o seu nome, o nome dos seus familiares e as causas pelas quais você quer uma oração. Se você quer uma oração para um emprego, uma porta de emprego, uma oportunidade de negócio, se você quer a restauração do seu casamento, da sua vida familiar, da sua paz, a cura para uma enfermidade. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a se achegar diante de Deus em oração, em súplicas, porque ele disse tudo aquilo que pedir diz ao Pai, meu nome a vó será dado para que ele seja glorificado. E é isso que eu vou fazer. Eu quero estar orando pela sua vida. Mas eu quero trazer também uma mensagem de Deus para o seu coração. Essa mensagem vai falar especialmente àqueles que estão passando por um momento de tristeza, de angústia, talvez porque esqueceram-se do seu valor, talvez porque foram ofendidas, magoados. A gente passa por lutas, por situações na nossa vida que às vezes nos fazem ficar para baixo, sabe? Às vezes desanimados, desanimadas. Mas o nosso Deus tem sempre uma palavra para levantar o nosso ânimo e para nos colocar no devido lugar onde nós devemos estar. E Deus tem uma posição de honra e de glória para você, tá bom, minha irmã? E é sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa Palavra da Noite. Deus liberou uma palavra um dia dizendo, haja luz. E a luz se fez. Tudo é feito pelo poder da palavra e primeiro é criado no reino espiritual para depois se materializar. Lembra da arca de Noé? Quando Noé foi convocado para a construção da arca, Deus já tinha o projeto no campo espiritual e foi passando as instruções para que Noé executasse no campo material. Então é importante que você escreva isso que nós falamos aqui. É importante que você declare no reino espiritual que você toma posse dessa palavra para a sua vida. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os sete conselhos que Deus me deu que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias. Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza, você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que escreveu o Seu nome aqui, que escreveu, que toma posse dessa palavra e dessa oração. E eu peço, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Tu sabes qual a real necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece os recantos mais íntimos do coração de cada uma dessas pessoas. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, comece a escrever uma nova história para essas pessoas hoje, Senhor. Que elas tenham força e determinação para assumir uma postura diferente diante da vida hoje. Que hoje elas possam dar um basta no tempo de fracasso, de derrotas, de desilusões. Que hoje elas possam assumir uma postura que as conduza para um novo tempo em suas vidas. Um tempo de realizações. Um tempo de bênçãos. Um tempo de prosperidade. Um tempo de saúde. Um tempo de paz. Eu sei que Tu és poderoso para mudar toda e qualquer situação, ó Deus. Por isso, eu te peço. Em nome de Jesus, traga transformação e mudança na vida dessas pessoas. Que isso comece hoje na atitude delas em relação à Tua palavra. Afasta delas toda a incredulidade. Todo pensamento de derrota. Todo pensamento negativo. Afasta delas todas as crenças limitantes. Que elas possam entender. Que o Senhor é Deus poderoso. Que o Senhor é Deus forte. Deus soberano. O Senhor não está à mercê das condições do tempo, do clima, do nosso mundo, da situação financeira. O Senhor é Deus que tudo pode. Que cada pessoa tenha a sua fé renovada. A sua esperança restaurada. E que elas possam experimentar um milagre em suas vidas. Assim, eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 15, versículo 20. Lá está escrito assim. E levantando-se, foi para seu pai. Talvez você já tenha percebido que esse texto é um trecho da parábola do filho pródigo. A parábola que conta a história de um pai que tinha dois filhos e o mais moço deles resolveu pedir a sua parte na herança. Deixou a casa do pai. Foi para uma terra muito distante. Se cercou de amigos e gastou toda a sua herança de forma irresponsável. Com festas, com prostituição, bebedeiras. E ele ficou sem nenhum dinheiro. E para piorar as coisas, uma grande crise veio sobre aquele lugar. De forma que não havia mais empregos. Não havia trabalho digno. Ao ponto dele, para poder amenizar a sua dificuldade, para tentar ter o que comer, ele se empregou para cuidar de porcos. E essa parábola mostra o fundo do poço na vida de um menino como aquele. Um menino de uma linhagem nobre. Muito provavelmente judia. E aí, para os judeus, cuidar de porcos. Para os judeus, os porcos são considerados animais impuros, imundos. Então, por isso que eu digo que ele chegou ao fundo do poço. A pior situação em que alguém poderia chegar. Mas, a situação, quando já está ruim, tem sempre um espaço para piorar. Parece que é assim, não é? Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida, mas eu já. Eu já experimentei situações em que, diante da dificuldade, parece que as coisas ainda sempre encontravam um espaço para piorar. Eu me lembro uma vez, quando eu estava cuidando de uma congregação, de uma igreja, numa pequena cidade aqui do norte do Paraná, chamada Japira. Eu estive cuidando de um ponto missionário, uma congregação. E aí, eu me lembro que um dia eu estava sem nenhum dinheiro, mas havia tido um culto. E a gente, no culto, quando as pessoas levam os dinheiros, as ofertas no gasofilaço, dificilmente a gente faz ali uma arrecadação no mesmo dia. Às vezes, a gente deixa para o outro dia para ver o valor e tal, e fazer a contabilidade daquilo que entrou. Mas, como era um local muito... era uma congregação pequena, as pessoas que iam ali eram uma média de 10 a 12 pessoas. E eu nem reparei como que foi o momento da oferta. Eu sei que alguém foi até o gasofilaço, o local onde se deposita as ofertas, e deixou algumas ofertas ali. No dia seguinte, eu passei no gasofilaço, na esperança de ter ali alguns trocados para que eu pudesse comprar pães. Nós não tínhamos nem pão em casa nesse dia. E aí eu fui cheio de esperança, pensando, bem, ontem teve o culto, entrou umas ofertas, talvez tenha dinheiro para eu comprar pão, porque eu vivia daquilo que entrava naquela congregação. Eu não tinha salário. Eu dependia daquilo que as pessoas traziam como oferta ou dízimo. E era muito pouco. Não dava meio salário mínimo. Mas, enfim, naquele dia eu fui até o gasofilaço em busca de dinheiro para comprar pães. E a minha surpresa foi grande quando eu abri aquilo e encontrei algumas moedinhas. E juntando essas moedas não dava para comprar três pães. Pensa que situação. Naquele dia eu fiquei de surpresa, eu fiquei assustado. Num determinado momento eu fiquei com raiva. Eu falei, meu Deus, isso é que é crise. Você ter um momento de oferta na igreja e o dinheiro que entra não é o suficiente para comprar três pães. E eu estou contando isso também para mostrar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que se de um lado nós temos uma igreja corrompida no Brasil, onde alguns levantam impérios em nome de Deus, constroem templos, mega templos, com muita tecnologia e desfilam com carros importados, por outro lado nós temos pastores, missionários, missionárias que estão em igrejas, onde eles mal conseguem defender o dinheiro da comida. Às vezes por ignorância do povo em relação à palavra, às vezes por mesquinharia, às vezes por falta de consciência, sei lá o que for, mas olha, nem todos aqueles que estão à frente de uma igreja têm uma vida como muitos mostram na televisão. tem muitos líderes espirituais aí que estão passando dificuldade. Mas olha, voltando à história do rapaz, do moço, que estava cuidando de porcos, como eu disse, há sempre um espaço para piorar as coisas, ele foi tentar comer a comida dos porcos. Imagina só, comer a comida dos porcos. Isso é que é chegar ao fundo do fundo do poço. Mas é interessante que para piorar, o dono dos porcos o repreendeu e não deixava que ele comesse nem a comida dos porcos. Então ele estava numa situação terrível, deprimente. E aí, naquela situação, ele caiu em si e se lembrou que na casa do pai, até os empregados tinham muita fartura em alimento e ele decidiu voltar para a casa do pai. Mas aqui está uma coisa no texto que nós lemos, que é aquilo que vai fazer toda a diferença na sua vida, como fez a diferença na vida daquele filho pródigo, daquele filho que estava lá cuidando de porcos. Ele teve um momento de reflexão, entendeu que havia errado, entendeu que precisava tomar uma decisão, tomou a decisão, mas isso não mudou a situação dele. Até o momento em que ele tomou a decisão, ele ainda estava guardando porcos. Quando foi que a sorte dele começou a mudar? lembrar nesse texto que diz, e levantando-se foi para o seu pai. Meus amados irmãos e irmãs, eu estou falando agora com pessoas que talvez não estejam no fundo, no fundo do poço, mas estão em situações difíceis, situações de escassez. E essa escassez pode ser de alimento, pode ser de sustento, de recursos financeiros, mas pode ser escassez também de paz, escassez de alegria, de compreensão, de uma vida que vale a pena ser vivida, talvez pessoas vivendo um relacionamento completamente destruído. Enfim, escassez de realização, de contentamento, de felicidade. E você já percebeu isso. Aliás, você já até tomou uma decisão, como tomou o filho pródigo. A decisão de não aceitar mais isso. Mas a minha pergunta a você agora é, e aí? Você vai parar na decisão? Ou você vai fazer como o filho pródigo? que levantou-se. Ou seja, ele saiu daquele estado de inércia, aquele estado amistoso, de estar estagnado, estacionado em cima do problema. Ele se levantou. E olha, hoje, eu quero convidar você para um ato profético que vai fazer toda a diferença na sua mudança de vida, na sua mudança de história, na mudança de sorte. você hoje junto comigo vai fazer um ato profético. Esteja você onde estiver, você vai se levantar, literalmente se levantar, e dizer, eu não aceito essa derrota na minha vida. Sabe? Talvez agora você está deitada, está deitado, está sentado, seja qual for a postura que você estiver, faça isso, se é que você pode. Eu sei que talvez existam pessoas que não podem fazer isso. Mas, se você pode, você vai se levantar e dizer, eu não aceito mais essa situação. E em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, a tua vida vai mudar. A partir de hoje, com a tua atitude de não aceitar e de se levantar e começar a agir, você vai ver que a sua vida vai mudar. É claro que o sobrenatural, o milagre, é Deus quem faz. Mas tem coisas que estão na sua mão. Tem decisões que você precisa tomar. E tem situações em que você precisa assumir uma postura e entrar em ação para mudar essa situação. e para isso, eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu sei que há muitas pessoas que me acompanham agora que têm grande dificuldade em assumir uma postura, em sair da defensiva e assumir uma postura de alguém que tem atitude, de alguém que não aceita derrota, de alguém que não se conforma com as migalhas da vida e quer hoje viver uma vida melhor. Mas muitas dessas pessoas não têm forças, ó Pai. Muitas dessas pessoas estão enfraquecidas pelas muitas derrotas na vida, pelas batalhas onde muitas delas foram traídas, maltratadas, machucadas, frustradas. Por isso, eu venho diante do teu altar agora apresentar cada uma dessas situações. Eu sei que há muitas pessoas que me acompanham agora que não têm a menor força para se levantar. Mas eu quero agora em nome de Jesus Cristo clamar em favor delas e dizer, meu Deus, Tu és aquele que tudo pode. E a Tua palavra nos garante tudo é possível ao que crer. Então eu peço, Senhor, ajuda essas pessoas a se levantarem. Ajuda essas pessoas, ó Pai, a assumirem uma postura diante da vida de alguém que não aceita a derrota, mas que vai em busca da sua conquista, da sua vitória, de uma nova história, de uma nova vida. Senhor, visita aqueles que estão enfermos, lutando com a enfermidade, Senhor, restaura a saúde, Senhor, restaura os casamentos, os relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, que o Senhor venha para colocar ordem nessa casa, que o Senhor venha restituir o sorriso nos lábios, o amor, o fervor espiritual, que o Senhor venha, ó Pai, para trazer esperança a essas pessoas. Que hoje, que hoje seja um dia de mudança, um dia de transformações, que hoje seja o dia em que essas pessoas se levantam e voltam para uma nova vida, uma vida nos braços do Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe. Por favor, lembre-se de se inscrever no nosso canal, não custa nada, clica no inscrever-se, ativa o sininho, compartilha essa palavra, dá o seu gostei, aí aperta no joinha. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse vídeo que está aparecendo aqui. Clica nele, que o Senhor te abençoe. Fique com Deus, estou indo com Ele também. Bain.